Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim trazer mais um passo a passo para vocês de como fazer personalizados pelo celular. Hoje eu vim ensinar para vocês como fazer um topo de bolo personalizado para o dia das mães no Pixolar. Se você não sabe procurar as suas imagens no Google, não sabe procurar os seus papéis digitais, que hoje na aula nós vamos usar papéis digitais, vamos usar imagens, que eu peguei tudo do Google. Então, assiste esse vídeo de como fazer topo de bolo personalizado pelo celular, que nele eu ensino tudo. E se você não viu aqui, temos vários vídeos do dia das mães também, várias caixinhas aí gratuitas, prontas para você fazer o download, imprimir, montar e vender muito no dia das mães. Então, sem enrolação, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E bora lá para o nosso passo a passo, que vai ser super rápido e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos entrar aqui no Pixel Lab, vamos deletar esse New Text aqui no listinho, vamos vir aqui nessa quarta opção e vamos clicar em tamanho da imagem. E no tamanho da imagem nós vamos colocar aqui ó, 2480 e vamos apagar a altura aqui no xizinho por 3508 e clicar aqui no ok, tá bom? Agora, nós vamos aqui e vamos colocar a cor, ó, a primeira aqui ó, cor e vamos colocar a cor novamente, vamos colocar a cor branca e clicar no positivo. Agora, a gente já vai começar a personalizar nosso topo de bolo, ele é super facinho, tá? Mas tem algumas coisas aqui que vocês precisam saber. Então, se você não sabe baixar a fonte, eu vou estar utilizando uma fonte aqui que eu baixei, tem vídeo aqui ensinando aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo, como baixar fontes novas e como baixar essa fonte, tem um vídeo específico que essa fonte que nós vamos usar, ela tem glifos, tá bom? Então, primeira coisa pra começar, vou clicar no maisinho da galeria e eu vou pegar essa imagem que eu baixei do próprio Google mesmo, ela vai pra minha pasta download, eu vou baixar, eu procurei essa imagem como coração entrelaçado e ela já vem em PNG, clico no positivo, vou vir aqui ó, vou diminuir um pouquinho ela pra ela ficar aqui ó, pra ela ficar dentro da minha imagem aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui no maisinho, vou pegar o texto, lembra que eu falei pra vocês, você não sabe baixar a imagem, inclusive com glifos, que é a que nós vamos utilizar, o link tá na descrição do vídeo. Vamos clicar dentro de novo o texto, duas vezes, apagar aqui no xizinho, vamos dar dois espaços e vamos escrever mãe, ou mãezinha, se você quiser, você vai fazer como você quiser, e eu vou dar dois espaços. Se você quiser escrever Feliz Dia das Mães também, pode escrever, eu achei mais bonito escrever só mãe, e vou clicar no ok. Escrevi mãe, vou arrastar aqui, aumentar esse mãe, agora eu vou vir aqui no azinho, arrasto aqui pro lado ó, venho aqui em AB fonte, aí depois que você já baixou a sua fonte, você vai vir aqui em Minhas Fontes, eu vou utilizar essa fonte linda, que é a IS, que inclusive nessa aula de usar glifos, eu mostro pra vocês, essa fonte tem vários glifos super lindos, não, não deixa de assistir essa aula, que eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui eu vou editar esse mãe, e vou colocar aqui ó, do lado do mãe, um asterix, asterix, e ok. Por quê? Porque vai ficar esse coraçãozinho bem bonitinho aqui do mãe, tá vendo? Ó, esse coraçãozinho aqui. Agora eu vou bloquear esse meu coração aqui ó, vou bloquear aqui, clico aqui, bloqueio ó. E o mãe, eu vou ir aumentando o mãe, porque eu quero que esses glifos eles saiam pra fora, sabe? Eu quero que eles fiquem mais pra fora assim, pra ficar bem bonitinho. Pronto, posicionei onde eu quero aqui ó, mais pra baixo um pouquinho, aqui, vou vir aqui e eu vou mesclar, tá? Na verdade, não vou mesclar ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui ó, pego o coração, clico nele, desbloqueio ele ó, pego o coração, clico nele, opa, não desbloqueei ele aqui, eu clico no mãe, eu copio o mãe, deixo aqui, e clico no coração e copio o mãe e deixo aqui. Esses dois que eu copiei, são esses dois últimos ó, esses dois últimos aqui, eu vou colocar o olhinho, tá? Esses dois últimos aqui ó, pra você descobrir se é eles mesmo, você clica no olhinho, vou colocar o olhinho e deixar eles apagados ali. E os outros dois que sobraram, que são os meus, eu vou clicar no positivo, e vou selecionar os dois aqui ó, e vou clicar na terceira opçãozinha aqui, vou mesclar os dois ó, tem certeza que deseja mesclar os objetos, ok. Mesclei, agora eu vou vir aqui e vou fazer um contorno, habilito o contorno, eu posso colocar preto também, porque aqui tá tudo preto, posso colocar preto e aumentar o contorno aqui ó, tá? Eu posso fazer isso antes também, na verdade eu gosto de fazer o contorno do mãe sozinho, antes de agrupar, se você quiser, eu acho até melhor ó, vem no contorno, habilita o contorno, aumenta o contorno aqui ó, pode deixar preto, tá? E vem aqui e aumenta o contorno também ó, clica aqui e vem no contorno, antes de agrupar, eu acho até melhor antes de agrupar. Coloca a cor preta, eu não vou colocar muito contorno não, vou deixar mais ou menos aqui nos seis. Pronto, deixa eu diminuir um pouquinho, só vou deixar aqui no quatro mesmo ou no cinco. Agora sim, nós podemos agrupar ó, positivo com xizinho e agrupa aqui os dois, tá? Agrupa aqui ó, os dois de baixo, lembra que é os dois de baixo, clica aqui e clica na terceira opçãozinha aqui do mesclar no ok. Pronto, mesclamos os dois, agora eu vou vir aqui e eu vou colocar uma textura, que no caso é um papel digital, se você não sabe baixar, assiste o vídeo lá, tá? Que eu falei ó, vem aqui em textura, dois quadradinhos e eu vou na minha pasta aqui, procurar um papel dourado que eu tenho, porque eu vou colocar uma textura dourada aqui pra ficar bem lindo, que esse topo vai ser um topo 3D. Clico na textura, clico no ok, olha que lindo que ficou. E clico no positivo, pronto, essa parte tá pronta. E aquela outra parte que nós não bloqueamos, essas daqui ó, vamos tirar o olhinho deles. Agora, eu vou trazer eles pra frente ó, por isso que vai ficar em camadas ó, eu vou trazer eles pra frente aqui, trazer pra frente, e eu vou colocar a cor que eu quiser aqui, eu vou colocar uma cor vermelho, porque o dia das mães né, a gente acha que fica lindo vermelho, um vermelhão assim, fica muito bonito. E vou colocar no coração aqui também ó, vermelho também ó, cor, habilito a mesma cor de vermelho, tá? Eu tenho que colocar, acho que eu vou usar essa cor aqui ó, eu acho que, eu achei que ficou mais bonita. Deixa eu ver, essa cor aqui ó. E o seu topo vai ficando assim ó, agora eu trago o mãe pra frente né, o mãe pra cima, acho que na verdade o mãe tá pra cima né. Deixa eu trazer ele pra frente ó, e ele vai ficar assim ó. Eu vou colocar um pouquinho só de contorno no mãe, pra ele ficar mais grossinho, pra ficar mais fácil pra cortar. Se você não quiser 3D, olha que lindo, tá? Você pode fazer até assim ó, vou colocar um pouquinho mais de contorno e vou colocar a mesma cor ó. Porque aí depois que você cortar, vai ficar dessa forma aqui, 3D. Se você não for querer 3D, você pode, outra coisa também que você pode fazer. Você pode colocar o coração de uma outra cor, vamos supor que você coloque o coração, é, vamos supor rosa aqui. Você pode colocar o coração rosa e o nome mãe assim também pra destacar, tá bom? Fica lindo também, aqui você vai fazer do jeito que você quiser. É, eu, eu gosto de colocar tudo vermelho, então eu vou colocar aqui tudo vermelho, tá? E aqui nesse daqui ó, eu vou colocar um contorninho preto, porque senão ele não vai aparecer. Eu vou colocar um contorno, deixa eu voltar aqui no contorno. Eu vou colocar um contorno pretinho pra ele aparecer, e na hora de cortar, corta o contorno preto. E aqui você vai ter um topo 3D, ó, pro dia das mães. Agora, é só você posicionar e imprimir tudo separado aqui, tá? Claro, você vai medir, se você não sabe medir, tem aula aqui no canal ensinando você a usar a régua, a medir o seu topo de bolo. Vou deixar o link aqui pra você assistir. Mas aqui, ó, nosso topo de bolo tá prontinho, você vai recortar todos separados e vai fazer o seu topo de bolo 3D. Pra salvar, clica aqui, salvar como imagem, salvar na galeria, e prontinho. É só você imprimir, imprima em papel ou fotográfico, ou offset de 180 gramas, e depois você cola com fita banana o seu topo. Tem montagem de topo aqui também, se você não sabe colar os seus topos, dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai aprender. E é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Não fiz aqui, não medi aqui pra você entender lá na outra aulinha, assistir, entender como você vai medir o seu topo tudo certinho, baseado no tamanho do seu bolo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aulinha. Lembrando, se você quer aprender a trabalhar com papelaria personalizada, seja pelo celular ou pelo computador, o link tá na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!